Então, item 5, processo 48.500, 853-2013-60. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de ato normativo destinado a disciplinar a notificação eletrônica a ser realizada pela ANEL aos agentes setoriais e aos demais interessados. Diretor Relator, doutor Antra Piptone. Por intermédio de memorando, de 29 de outubro de 2012, a extinta SRE solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEL, avaliação quanto à possibilidade de ANEL regulamentar e desenvolver sistema de notificação eletrônica. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 637 de dezembro de 2012, mediante o qual concluiu pela viabilidade jurídica de regulamentar e desenvolver tal procedimento, e, em 4 de março, o processo foi distribuído para o sorteio público a essa relatoria. Por meio de nota técnica conjunta da SRE e da Secretaria-Geral, de 4 de setembro de 2014, a extinta SRE e a Secretaria-Geral recomendaram instaurar a audiência pública para aprimorar minuta de resolução normativa que disciplinaria a adoção da notificação eletrônica pela ANEL, bem como ser determinado aos agentes setoriais que utilizassem os respectivos dados cadastrais do cadastro de instituições e dirigentes representantes, o CID. Observe-se que as unidades organizacionais apresentaram, anexo à nota técnica, análise de impacto regulatório e proposta da proposta de regulamentação, conforme impõe a resolução 540 de 2013. Em 23 de março de 2016, essa relatoria se reuniu com representantes da Secretaria-Geral para definir ajustes necessários no projeto de notificação eletrônica, notadamente a necessidade de disciplina normativa do próprio cadastro de agentes setoriais. O que é que é o caminho crítico? A notificação eletrônica é uma boa medida, vai em prol da eficácia e eficiência de atuação da agência, entretanto, para ter efetividade, precisa-se ter um cadastro de agente setorial rigorosamente preenchido. Em consequência, a SGE, mediante a nota técnica 27, de 17 de junho de 2016, complementou a instrução do processo e recomendou, dentre outras, a abertura de audiência pública para aperfeiçoar a proposta de edição de ato normativo para disciplinar o cadastro de agentes setoriais e instituir a notificação eletrônica na ANEL. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427.96. Destaca-se que, em maio de 2015, entrou em operação o protocolo digital da ANEL, sistema que passou a permitir aos agentes setoriais e à sociedade em geral protocolar documentos assinados eletronicamente com a mesma validade daqueles assinados de próprio punho. Observa-se que, em setembro de 2015, a ANEL iniciou a tramitação e instrução de processos de forma parcialmente eletrônica, contemplando as fases de sorteio de diretor-relator, até a publicação de ato administrativo correspondente. Em janeiro de 2016, em continuidade ao programa denominado ANEL sem papel, a agência passou a instruir os processos administrativos de forma totalmente eletrônica. E o parecer 637-2012, neste parecer, a Procuradoria ressaltou que a Lei nº 9784, de 1999, que regula o processo no âmbito da administração pública federal, em seu artigo 26, lá no parágrafo 3º, privilegia a efetiva comunicação do interessado em detrimento da forma a qual se encontra em aberto para a escolha da administração pública. E do parecer, a gente transcreve e destaca o excerto que sustenta essa tese. Na nota técnica conjunta de 2014, a extinta SRE e a SGE destacaram que a Lei nº 9784 determina que nos atos processuais sejam adotadas formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, e que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, se não quanto a lei expressamente a exigir. E dessa maneira, por considerar os ganhos de tempo, a redução de custo e a sustentabilidade ambiental do procedimento, as superintendências sugeriram implantar a sistemática de notificação eletrônica para os atos processuais da ANEL, e, para tanto, recomendar estar à audiência pública para aprimorar a proposta de notificação eletrônica. Observe-se que, após debate com essa relatoria, identificou-se a conveniência de aprimoramentos previstos na proposta. Haja vista a necessidade de disciplinar o próprio cadastro dos agentes setoriais, base das informações a serem utilizadas para notificar eletronicamente os agentes. Aqui, o grande trabalho a ser exercido não é o processo de notificar eletronicamente, mas sim, volto a frisar, é o cadastro dos agentes setoriais. A SGE, após discussão com as demais unidades organizacionais da agência, aprimorou a proposta originalmente encaminhada à diretoria, inclusive por considerar que antecedera a implementação do processo eletrônico da ANEL em janeiro de 2016. E, dentre os aprimoramentos, a Secretaria-Geral destacou, na nota técnica 27, a conveniência e a importância de se institucionalizar o registro dos agentes regulados, das associações, das instituições diversas, das empresas contratadas e dos consumidores em banco de dados únicos, que é o cadastro institucional, a ser utilizado por todas as unidades organizacionais da agência. A Secretaria-Geral considerou essencial a obrigatoriedade do cadastro para todos aqueles potenciais agentes e empresas que demandem a ANEL. A Secretaria-Geral indicou ainda considerar interessante que a agência trilhe o caminho para simplificação administrativa e possa, com base no cadastro único, possibilitar aos usuários a utilização de diversas ferramentas. Assim, recomendou que, no futuro, os interessados deveriam possuir um único login e senha para acessar qualquer conteúdo no sítio eletrônico da ANEL. Observou, todavia, que apenas aqueles que mantiverem os respectivos dados atualizados poderiam usufruir os serviços disponibilizados, tais como duto, protocolo digital, pedido de cópias ou sustentação oral via internet. A Secretaria-Geral apontou ainda que a Lei nº 13.105, de 2015, que institui o novo Código do Processo Civil, tratava a necessidade de cadastramento das partes para a notificação eletrônica não como mera conveniência, mas sim como obrigação. E, analogamente, a Secretaria-Geral recomendou que o cadastro para a notificação eletrônica da ANEL seja obrigatório para os agentes do setor elétrico, os potenciais agentes e as empresas com as quais a ANEL firmou o contrato de prestação de serviço, sendo de caráter facultativo o cadastro de pessoa física, tais como consumidores e outros interessados. Entendo-se correta a proposta, mas deve-se apenas aprimorar a terminologia utilizada para evitar imprecisões. Por agentes setoriais, deve-se entender as pessoas físicas ou jurídicas, detentores de concessão, permissão ou autorização, para explorar o serviço e as instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético de custos d'água, nos termos do artigo 21, inciso 12º B, da Constituição da República Federativa do Brasil. E por potenciais agentes, as pessoas físicas ou jurídicas, interessadas em desenvolver estudos de inventário hidrelétrico, projeto básico de usinas hidrelétricas, registrar usinas de capacidade reduzida ou obter despacho de registro de outorga. A Secretaria-Geral recomendou, pois, disciplinar o funcionamento do cadastro institucional da ANEL para estabelecer não apenas informações básicas a serem incluídas no cadastro, mas também e principalmente os mecanismos que possibilitem a governança, tais como as unidades organizacionais responsáveis pela gestão do cadastro, a obrigatoriedade do preenchimento do cadastro, a necessidade de se apresentarem documentos comprobatórios e se manter atualizado o cadastro. Quanto à necessidade de se disciplinar o cadastro, essa relatoria observa que atualmente a resolução normativa 63 prevê no artigo 3º, inciso 7, uma advertência para os agentes setoriais que deixarem de atualizar os respectivos dados cadastrais na agência. Nota-se que a obrigação semelhante consta da Resolução Normativa 389, de 2009, que estabelece deveres, direitos e outras condições gerais aplicáveis as outorgas de autorização à pessoa jurídica, física ou empresas reunidas em consórcios interessados em se estabelecerem como produtor independente de energia elétrica ou autoprodutora de energia, tendo por objeto a implantação ou a exploração de central geradora de energia, e assim dispõe. Constitui obrigações gerais do autorizado, manter atualizado na ANEL os dados cadastrais da autorizada. Ocorre que atualmente, seus diretores, não há norma que discipline quais dados cadastrais devem ser mantidos atualizados, onde ou como os dados devem ser inseridos, alterados e eventualmente excluídos. Estabeleça quais conferências devem ser feitas e fixas as unidades organizacionais responsáveis por tais atos e verificações. Dessa maneira, essa relatoria comunga do entendimento da Secretaria Geral de que é oportuno trazer o cadastramento de agentes e de empresas contratadas para o bojo da discussão sobre notificação eletrônica, pois o banco de dados serviria tanto para notificarmos eletronicamente quanto para armazenarmos dados dos interessados. E na nota técnica 27 de 2016, a Secretaria Geral informou que manteve contato com as unidades organizacionais que gerenciavam bancos de dados de agentes e de empresas contratadas pela ANEL e trabalharia para harmonizar os bancos de dados existentes, de forma a privilegiar a integração ao novo portal da ANEL e utilizaria preferencialmente a estrutura já existente do cadastro de instituições e dirigentes representantes, ou seja, o CID. Assim, recomendou fossem estabelecidas as seguintes competências pelas diversas atividades relativas à gestão do cadastro. A Secretaria Geral ficaria responsável pelo estabelecimento dos ritos e dos fluxos de notificação eletrônica. A Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais ficaria responsável pela gestão do cadastro de órgãos, entidades, instituições e associações que se relacionam com a ANEL. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração ficaria responsável pela gestão do cadastro dos agentes do segmento de geração e comercialização. A Superintendência de Concessões e Permissões e Autorizações de Transmissão ficaria responsável pela gestão do cadastro dos agentes do segmento de transmissão e distribuição. E a Superintendência de Licitações e Controle de Contratos e Convênios ficaria responsável pela gestão dos cadastros das sociedades prestadoras de serviços que firmaram contratos com a ANEL. Já a Superintendência de Gestão Técnica da Informação ficaria responsável pela contratação de empresa certificadora para efetivar a certificação das notificações eletrônicas pelo desenvolvimento e pela manutenção do sistema de cadastro. A Secretaria-Geral indicou que as informações essenciais que deveriam constar no cadastro, sem prejuízo de outras não essenciais, seria o nome completo ou a denominação social da pessoa cadastrada, o número de inscrição no cadastro de pessoa física ou de pessoa jurídica, conforme o caso, o nome completo ou responsável legal no caso de sociedade, o telefone de contato, o endereço físico e o endereço de correio eletrônico desejado. A Secretaria esclareceu na nota técnica que o procedimento envolveria três fases. Na primeira, seria realizado pelos próprios agentes setoriais ou pelas empresas, o cadastro ou a atualização dos dados. A Superintendência destacou que a maioria dos agentes ou empresas que atuam em processo na ANEL já possui e faz uso desse cadastro no CID para outras finalidades. E na segunda fase, os interessados deverão enviar ao ANEL a correspondência física, termo de responsabilidade pela veracidade e pela atualização dos dados registrados no cadastro e documentos necessários à conferência da validade do termo de responsabilidade. E por fim, na terceira fase, as unidades organizacionais responsáveis deverão validar o termo de responsabilidade, homologar o cadastro mediante envio de notificação eletrônica para o e-mail cadastrado, dando início, pois, à sistemática de notificação eletrônica. A Superintendência esclareceu que as notificações eletrônicas seriam enviadas pela ANEL para o e-mail cadastrado por intermédio de empresas certificadoras responsáveis por certificar tanto o envio quanto o recebimento e a leitura da notificação, bem como as respectivas datas em que cada um desses eventos ocorrer. Informou ainda que, à sistemática de notificação eletrônica, os prazos processuais começavam a ocorrer a partir do primeiro dia útil após a entrega da notificação eletrônica, a semelhança das notificações físicas por via postal com aviso de recebimento por telegrama. E, dessa maneira, após considerar os benefícios diretos e indiretos, bem como a economia de tempo e dinheiro a ser propiciada, a Secretaria recomendou disciplinar o cadastro e adotar a notificação eletrônica na ANEL e, para tanto, recomendou submeter a proposta à audiência pública, determinar a SGI e elaborar termos de referência para contratar empresa certificadora responsável pela viabilização da notificação eletrônica, determinar a convergência dos diferentes logins e das senhas utilizados pelos agentes nos diferentes sistemas da ANEL e determinar a SGI que, com apoio da Secretaria e da SCR, providencie os ajustes necessários no sistema SAR e SID de modo a compatibilizar com a notificação eletrônica pretendida. E, por considerar que a proposta de resolução apresentada pela unidade organizacional é razoável e atende de forma adequada os objetivos de simplificação, racionalidade e eficiência, que é o que pretendemos, essa relatoria julga conveniente e oportuno submetê-la com pequenas alterações de redação à audiência pública, de forma a propiciar amplo debate com os agentes setoriais, os consumidores e a sociedade em geral e, assim, obter subsídio ao aprimoramento do ato normativo a ser editado. Então, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0008.53.2013.60, voto pela abertura de audiência pública de 1º de setembro a 14 de outubro a fim de colher subsídios adicionais à proposta de simplificar a notificação eletrônica a ser realizada pela ANEL aos agentes setoriais e aos demais interessados. É o voto. Em discussão e em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de audiência pública no período de 1º de setembro a 14 de outubro de 2016, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de disciplinar a notificação eletrônica a ser realizada pela ANEL aos agentes setoriais e aos demais interessados. Esse, então, era o último item da pauta. Portanto, declaro encerrada essa 32ª reunião concordada da diretoria. Um bom almoço a todos. Um bom almoço a todos.